Sejam bem-vindos ao São Paulo Expo, quem está aqui presencialmente e quem está acompanhando pelo canal de YouTube da NTU. Meu nome é Ulisses Bigaton, sou assessor de comunicação da NTU e vou facilitar essa primeira coletiva que abre as nossas atividades de hoje. Nós temos aqui presentes Francisco Cristóvão, diretor executivo da NTU, à minha direita, Marcelo Fontana, diretor executivo da OTM Editora, que é a nossa parceira realizadora aqui, tanto do seminário quanto da feira Latibus Transpúblico. Temos também Márcio de Lima Leite, presidente da Anfávia, e Luiz Carlos Mantovani Nespoli, superintendente da Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Nós vamos apresentar rapidamente os principais pontos que serão abordados no nosso seminário, falar do evento um pouquinho, e saber como está a situação da indústria, que atende a esse setor muito estratégico, e também, por último, conhecer um pouco da proposta que a ANTP construiu para as eleições desse ano, e que nós, então, abrimos um espaço no nosso evento para que eles possam fazer o lançamento dessa publicação. Queria iniciar convidando o Francisco Cristóvão para dar as boas-vindas, e ele vai falar um pouquinho sobre a situação do setor de transporte público por ônibus urbano no Brasil. É tema, inclusive, do primeiro painel, que será mediado por ele, que começa à tarde. E, nesse painel também, serão mencionados os resultados do anuário NTU, que está sendo lançado, pediria que colocassem aqui, por favor. Quem não recebeu ainda pode baixar a versão digital desta publicação, que traz um cenário deste momento do segmento, que é o ponto de partida para que a gente possa discutir como avançar. O tema do nosso seminário esse ano é a revitalização do transporte público e a reconquista do passageiro. É um tema auto-explicativo. Depois da profunda crise da Covid, estamos num processo de reconquista, reconstrução, reestabelecimento, mas a gente tem que ver se isso está acontecendo. De fato, como previsto, e o que é necessário para acelerar esse processo, para que a gente possa efetivamente reconquistar, trazer para o transporte público mais passageiros. Então, por favor, passo a palavra para o Francisco. Conta um pouquinho para a gente como é que vai ser o seminário, o que nós vamos discutir esse ano. Bom, eu queria começar cumprimentando o Márcio, o Branco, o Marcelo, o Ulisses também, porque não, vocês todos jornalistas que vêm prestigiar esse nosso evento e dar a devida repercussão aos temas que a gente vai discutir aqui. O Ulisses já fez mais ou menos aí uma abertura do que a gente pretende discutir durante esses dois dias. Obviamente, nós temos toda uma parte de perspectivas, de questões que foram acontecendo ao longo dos anos, mas eu acho que vocês vão encontrar todos esses dados no anuário, que está na pasta que vocês receberam e que tem aí uma quantidade enorme de dados, dados operacionais, dados estatísticos, para vocês terem uma ideia, uma série de 30 anos que a gente vem compilando alguns desses dados. E são os dados tradicionais que mostram o desempenho do setor. Nós aqui tratamos de passageiro por quilômetro, número de viagens realizadas, idade média da frota, passageiros totais transportados e assim por diante. Bem, um item que chama a atenção, e eu acho que todos vocês acompanham de certa forma, é que ao longo dos anos nós íamos tendo uma queda de passageiros e isso se acentuou de maneira muito drástica com a pandemia. E nós tivemos, em alguns casos, perda de 85% da demanda em algumas cidades. Bom, essa recuperação já se deu, de alguma forma. Nós não conseguimos chegar na recuperação plena, ou seja, na quantidade de passageiros que transportávamos antes da pandemia. Mas já estamos, em média nacional, falando aí de alguma coisa em torno de 85% de recuperação. Mas junto com essa recuperação, muitas outras coisas aconteceram, ou estão acontecendo. E eu acho que aí é que mora o nosso grande interesse em trazer para este seminário assuntos que, de fato, qualificam o transporte coletivo urbano de passageiros de uma maneira diferente da que vinha sendo tratada. Nós, eu vou, logo, depois da sessão de abertura, fazer um painel, eu vou conduzir esse painel, falando um pouco da conjuntura atual, desses índices todos e dos projetos em andamento. Esses projetos, de uma forma ou de outra, estão retratados nos painéis, na medida em que, logo depois do primeiro painel, nós vamos ter uma apresentação do Branco, que depois ele vai comentar, que é a apresentação da cartilha, que nós somos apoiadores dessa cartilha, porque esse é um documento que, tradicionalmente, já está se tornando uma tradição. Nós editamos, na primeira eleição para prefeito, há quatro anos atrás, teve uma aceitação e uma repercussão muito boa, porque nesta cartilha, e o nome é apropriado, nós procuramos dizer aos candidatos, às equipes técnicas que assessoram os candidatos, aquilo que, de fato, interessa, aquilo que, de fato, deve constar do programa de governo, da pauta de debates, das entrevistas dos candidatos, e não aquelas promessas que depois não são possíveis de serem cumpridas. É tradição, prometer aumento de frota, aumento de linhas, gratuidades à torta e à direita, isso é muito comum, aumentar o número de gratuidades, sem perceber que alguém vai pagar esta conta, de uma forma ou de outra, sempre alguém paga esta conta, e normalmente é o passageiro de baixa renda, aquele que sequer tem emprego, e por aí vai. Mas, na sequência, depois nós vamos ter uma apresentação feita pela CNT, resultado de uma pesquisa muito interessante, que a CNT conduziu também com o apoio técnico nosso, da NTU, para identificar o perfil do usuário. A gente, mais ou menos, já sabe, todos nós lidamos com os nossos clientes, eu, inclusive, prefiro adotar essa terminologia, de chamar o passageiro de cliente e não de usuário, mas, enfim, tecnicamente nós estamos tratando do usuário, e a CNT fez uma pesquisa muito interessante para definir bem o perfil desse usuário. Nós não estamos tratando apenas de faixa etária, nível de renda, essas coisas que são tão tradicionais, mas dos atributos de viagem, por que o cidadão opta pelo transporte coletivo ou pelo transporte individual, a importância do preço da passagem, do custo da viagem, essas coisas todas estão retratadas nessa pesquisa. Na sequência, como não podia deixar de ser, nós temos um painel que vai discutir a questão dos financiamentos e do custeio. E aí entra uma novidade bastante grande, que é novas formas de financiar o setor. Durante anos e anos, nós tivemos uma completa ausência do governo federal em aportar recursos para que a gente pudesse prestar um serviço de qualidade à população, tendo isso ficado sob a responsabilidade dos prefeitos, única e exclusivamente. E aí, todos nós sabemos que as prefeituras têm um problema muito sério de orçamento, restrições muito sérias com relação à disponibilidade de espaço orçamentário. Mas a gente está assistindo agora o governo federal aportando recursos via... Você abre para mim, Riba. Via o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Já teve alguma coisa como 15 bilhões de reais investidos em renovação de frota. Agora saiu um complemento do PAC. Pode deixar aqui para mim. Um complemento para a infraestrutura. E isso está sendo muito bem visto, obviamente, pelo setor. Porque pela primeira vez nós temos aí... Pela primeira vez não, mas depois de muito tempo, o governo federal aportando recursos para investimento. A questão do custeio também é um movimento muito interessante que vem acontecendo. Eu acho que vocês, jornalistas que acompanham o setor, sabem. Que é a questão do subsídio, que passou a fazer parte agora, com uma certa naturalidade. Subsídio era palavrão, durante muitos anos foi, aqui no Brasil. Toda vez que a gente dizia, olha, não há mais como transferir para o passageiro todo o custo da operação. Se nós queremos prestar serviço de qualidade, com um certo nível de sofisticação, isso custa caro. E a população não tem como marcar sozinha com o pagamento. E aí começamos, logo depois da pandemia, a assistir um movimento, se eu posso assim dizer, de subsidiar os sistemas de transporte. E outro que corre em paralelo, que é a questão da tarifa zero. Que nada mais é do que o subsídio pleno ao serviço. Mas a gente tem um crescimento quase que diário. Cada dia vem uma cidade acrescentando a lista de cidades que operam com tarifa zero. Bom, depois vamos tratar dos modelos de negócio e modelos de contrato. Isso é uma questão que também faz parte da pauta das discussões nossas. Por quê? Em função da forma de investimento, por exemplo, vocês vão verificar aqui na feira, a quantidade de ônibus elétricos que estão em exposição e de que é uma tendência a gente ter que lidar com essa questão da mudança do perfil tecnológico da frota. Bom, esses veículos custam três vezes mais do que o equivalente diesel. Então, aí já começa uma questão de financiamento. Se a gente resolve a questão do financiamento, depois você tem a questão do custeio. E por aí vai. Mas, mais do que isso, quando o recurso para a aquisição da frota vem de terceiros, e aí pouco interessa se é do poder público ou de um fundo de investimento, por exemplo, surge a questão de um modelo de contrato diferente. E nós temos algumas experiências que estão acontecendo aqui no Brasil. Vale citar a Goiânia, o ABC aqui, o projeto da Next Mobilidade aqui no ABC, que são dois projetos que vão ser comentados. Tem também o projeto de Curitiba, o projeto de Sorocaba. Todos esses projetos vão ser discutidos aqui, com a visão de mudança de modelo de negócio, consequentemente mudança do contrato de concessão. Mas nós não poderíamos deixar também de examinar essa questão do ponto de vista internacional, já que a gente sempre cita Santiago e Bogotá na Colômbia como modelos que são praticados lá fora, com uma diferença de objeto do contrato de concessão. Investimento feito por terceiros, operação feita pela iniciativa privada e assim por diante. Então, nós vamos ter um painel para discutir isso também. E, por último, vamos fechar as discussões com um painel sobre descarbonização da frota. E aí a gente vai trazer também para a discussão aquilo que está sendo o calcanhar de Aquiles da implantação de sistemas de ônibus elétricos. E eu, de propósito, estou usando essa expressão. Adquirir ônibus diesel é completamente diferente de implantar um sistema de ônibus elétrico. O sistema de ônibus elétrico, ele demanda projeto. Você precisa fazer um projeto que leve em conta as questões operacionais, as questões de escolha do tipo de veículo, o tipo de abastecimento que vai ser feito, vai ter carga de oportunidade, não vai. Enfim, é completamente diferente. E entra a concessionária de energia, coisa que até então nós não precisávamos discutir, obviamente, com a questão dos ônibus diesel. Mas agora, com a introdução dos ônibus elétricos, passa a ser importante discutir a disponibilidade de energia, o custo necessário para implantar essa infraestrutura elétrica, quem arca com esse custo, e nós vamos trazer essa discussão no último painel do seminário que vai acontecer amanhã. Bom, não querendo me estender mais, porque meu tempo também já está encerrado, essa é uma que eu queria dar para vocês, então, uma visão geral do que vai acontecer aqui, nesses dois dias de debate, discussões, de troca de ideias, e muito mais do que o que nós vamos tratar nos painéis, formalmente, é aquilo que acontece nos estandes, nas conversas em paralelo, principalmente com vocês, jornalistas, é que faz o sucesso desse encontro nosso, desse seminário nosso. Eu acho que a gente tem uma expectativa bastante grande com relação ao que vai acontecer nesses dois dias. Muito obrigado. Obrigado. Lembrando que o seminário NTU começa hoje à tarde, às 14 horas, mas antes, às 13 horas, é aberta a feira Latibus Transpúblico para o público em geral. E esse ano a feira vem forte, com expectativa muito positiva, não é, Marcelo? O que você pode contar para a gente sobre isso? Obrigado, Ulisse. Bom dia. Bom dia, Francisco, Márcio, Branco. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Eu vou falar rapidamente da feira e de outras questões de conteúdo que acontecerão nesses três dias na Latibus. Esse ano nós estamos aí com a ocupação plena dos dois pavilhões da feira, pavilhão 2 e 3, Marquise, na parte do Mezanino, ocupando a maioria das salas para gerar uma série de conteúdos e mais a área externa de demo drive. Então, totalizando quase 30 mil metros de área. E já prevendo um crescimento para 2026. Já está referendado. Esse ano, muito provavelmente, a gente tem aí, bate a casa de 15 mil participantes. Público único, independente da pessoa vir duas ou três vezes na feira, a gente conta ela uma única vez. E todas as marcas ligadas à Unfavia e à Fabos, todas estão aqui. Todas cresceram à área de exposição, querem ainda crescer mais para disporem mais produtos. e a parte de tecnologia também veio em peso para a Latibus. E a tendência é que esse ano também a gente tenha um grande crescimento no público latino-americano. As fábricas convidaram muitos clientes, muitos também vêm por conta própria. E a gente tem uma expectativa de ter mais de mil visitantes estrangeiros. Então, o volume de negócio também, certamente, a gente vai mensurar, mas vai ser muito superior a 2022. Em 2022, a gente tinha feito um levantamento com as fábricas, foram negociados mais 2.500 ônibus aqui. Então, esse ano, a expectativa é que esse número seja maior, mas a gente vai apurar isso até a quinta-feira. E uma coisa importante em relação a conteúdo, além do Seminário NTU, vai acontecer um evento da Abrat. Então, a feira, ela tem, representa todos os segmentos de ônibus, urbano, rodoviário, fretamento, turismo. E faz jus ao nome. A questão da Selatibus é de trazer cada vez mais e transformar a feira num grande hub latino-americano. Hoje, ela já é a maior feira da América Latina. E puro sangue de ônibus, 100% ônibus. E a gente deve muito isso ao apoio da NTU, a essa parceria que já dura 30 anos, a Anfávia e a Fábus. E todas as entidades, começando pela Confederação Nacional do Transporte, todas as entidades representativas das empresas operadoras de transporte por passageiros. Então, acho que, em linha geral, são essas informações importantes, Ulisses. e eu fico à disposição de vocês. Obrigado, Marcelo. Ao final, a gente abre para perguntas, tá? Vou passar agora a bola para o Márcio. Foi dito que todas as marcas estão aqui. Muito lançamento, novos veículos, novas tecnologias. Como é que está o momento atual da indústria do ônibus no Brasil? Muito bom dia a todas e a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês, cumprimentando os meus colegas aqui que estão junto comigo na entrevista. Primeiro, eu queria só dar um passo atrás antes de responder a sua pergunta. Eu me lembro quando eu cheguei na LATBUS pela primeira vez, eu fiquei impressionado com o tamanho, com a proposta e com a capacidade da organização de um evento que realmente revelasse a nossa indústria, os nossos esforços nessa produção. E a minha surpresa, esse ano, ela é maior ao ver que a LATBUS ainda cresceu mais. Temos mais espaços, temos mais, um público ainda maior, mais novas tecnologias. E isso faz jus à posição do Brasil que nós devemos ter, devemos ocupar sempre como referência absoluta na América Latina e um dos grandes players mundiais. Esse evento, essa feira, não é fruto de uma iniciativa isolada, mas eu parabenizo muito a FABUS pela grandeza NTU, são associações, entidades que representam o setor e a vontade de fazer e de apresentar algo para fora do país, além do nosso país, em termos de mobilidade, de segurança, de conectividade e daquilo que há de mais inovador. Muito me chama a atenção quando as pessoas dizem, olha, por que o Brasil não produz ainda veículos elétricos? O que o Brasil, quais são os caminhos que a gente vai ter? Nós produzimos no Brasil, nós temos todas as tecnologias e ônibus é uma grande referência nisso. Ônibus hoje é aquilo que há de mais moderno no mundo, nós temos produção no Brasil, incluindo os elétricos. Hoje, nós temos como tecnologia aquilo que é o aspiracional em todo o mundo, o Brasil é uma referência absoluta. Então, eu gostaria de cumprimentar a todos pela excelente organização, desejar dias aqui realmente muito produtivos, que as pessoas que venham aqui venham e acompanhem o que o Brasil tem de mais relevante e o que nós sabemos fazer e sabemos fazer bem. Em relação à nossa indústria, também um momento muito especial, um momento em que nós apresentamos crescimento, crescimento importante, crescimento do mercado local, crescimento da indústria, estamos falando de 10% e 30% respectivamente, nós temos ainda um previsto para 2024, em ser a mês de 2024, nós temos um desafio muito grande que é aumentar as exportações do Brasil, nós vamos fazer isso, o Brasil tem um foco absoluto nas exportações, isso está em conversa também com o governo federal, com os países vizinhos, ontem estávamos também no Chile acompanhando o governo federal junto com a produção, junto com a indústria, então nós sabemos que nós vamos ter muitas notícias e notícias importantes para os próximos dias. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer a cada um de vocês, sem nominar, porque quando se nomina a gente acaba esquecendo alguém, e um agradecimento especial aos organizadores, o OTM, a gente sabe da dificuldade que é de colocar de pé um evento dessa magnitude, mas eu parabenizo a todos e vou estar com vocês, nós vamos estar, a Anfávia vai estar aqui pelos próximos dois dias acompanhando com ansiedade e com muita expectativa o desenrolar desses próximos dois momentos. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, e por fim, queria convidar o Nespoli para falar um pouquinho sobre esse projeto que está sendo lançado logo mais no final do dia, a publicação que a ANTP preparou, que marca, na verdade, a presença do setor no debate das eleições municipais de outubro, onde a mobilidade e o transporte terão um papel central. Então, conta para nós como é que está, o que será trazido aqui. Bom dia, bom dia a todas e a todos. Primeiro dizer que o Branco e o Luiz é a mesma pessoa. A ANTP a cada ano de eleição, conjuntamente com todo o setor que produz o transporte público, a mobilidade urbana, busca levar recomendações aos candidatos. Fizemos isso em 2020 para prefeitos, em 2022 para eleições gerais do país e agora, novamente, para os municípios. nesse período, a cada eleição, novidades vão surgindo, experiências vão sendo feitas e nós vamos incorporando isso nas recomendações. É claro que, nesses últimos anos, nós estamos falando mais agora de ônibus elétrico ou de descarbonização, nós estamos falando de financiamento do custeio e até mesmo de experiências de tarifa zero vêm sendo feitas. O subsídio, que até pouco tempo atrás era praticamente um tabu, hoje, ele é uma realidade em mais de 300 cidades brasileiras, então, as coisas vão mudando e, a partir disso, nós vamos incorporando nas recomendações. As recomendações são para os prefeitos, candidatos, mas também para os vereadores, porque muita coisa que se produz na cidade decorre de leis municipais também. Então, é importante que os candidatos a vereadores assumam isso também. Essa cartilha já foi distribuída para todos os partidos políticos de tal maneira que eles pudessem incorporar essas ideias, essas recomendações em suas campanhas. É claro que a cartilha é feita para os candidatos, mas ela contém conteúdos que são permanentes, que devem ser permanentemente buscados e acompanhados pelos candidatos eleitos, porque são medidas práticas e objetivas. E uma das alterações deste ano, e eu acho que é uma alteração importante, que ela parte do ponto de vista do usuário, ou seja, o que é que o usuário precisa, o que ele tem necessidade, qual é a percepção que ele tem do sistema de transporte. e, em função disso, outra novidade introduzida na cartilha, não é a discussão conceitual das coisas. Logicamente que ela tem essas explicações do porquê se faz as coisas, mas a preocupação maior este ano foi dizer como fazer. Então, o usuário tem algumas necessidades que todos nós reconhecemos, que já é sobejamente conhecida. A pergunta é é como chegar lá, como fazer. Então, são essas recomendações que constam da cartilha. Nós, acho que esse momento hoje, viu, Ulisses, uma reunião com o tamanho que tem esse evento, e nós estamos exatamente no limiar do início das campanhas eleitorais, é um momento propício de apresentar isso ao público. Então, esse foi o nosso objetivo. A NTP se sente honrada em poder nessas todas as eleições poder reunir todos os seus associados, seja na área industrial, seja na área de operadores, tanto de operadores sobre pneus como operadores sobre trilhos, e a comunidade, os órgãos públicos, na presença do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade Urbana, que também fez parte do colegiado, para oferecer isso como uma possibilidade. o que se espera? O prefeito é a pessoa que é mais demandada em uma cidade. Tudo o que acontece na cidade chega nos ouvidos do prefeito. Portanto, é importante que ele tenha um hall de informações, um hall de recomendações para que ele possa fazer frente às demandas que ele tem e dar respostas à opinião pública na sua cidade. então, é isso. Agradeço à NTU a oportunidade. Não somos juntos, a NTU também é signatária, obviamente já disse, mas agradeço a oportunidade de estar podendo, nesse evento, poder inaugurar esse lançamento. Muito obrigado a todos. Obrigado. Nós vamos abrir agora para perguntas, esperando que o barulho de fundo permita. Então, quem quiser fazer perguntas, é só se manifestar, tem um microfone volante. Temos aqui, você pode se identificar, nome, veículo, e fazer a sua pergunta, por favor? Bom, enquanto isso, eu vou pedir para o Branco contar quem participou da cartilha, porque ela não é só a proposta da NTP, ela é uma proposta que reúne vários segmentos. Reúne vários operadores, a NTU, Associação Nacional das Empresas de Transporte Público, coletivo, a NP Trilhos, a Anfávia, a FABOS, que reúne todas as encarroçadoras, e o Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade Urbana. Esse é o conjunto, a NTP é uma associação, uma associação de todos, o que nos une, o que nos faz reunir, é a busca pela qualidade do transporte público, da mobilidade urbana. É isso que une todos esses atores. E é uma honra para a NTP poder reunir todos e apresentar ao público essas recomendações. Eu vou pedir para todo mundo falar perto do microfone, porque o barulho está grande. Aumenta um pouquinho o volume, por favor. Alô. Bom dia, meu nome é Vinícius Doria, sou jornalista do Correio Brasiliense de Brasília. A minha pergunta, ela tem dois viéses, dependendo de quem vai responder, mas eu gostaria muito que a NTU e a Anfabia respondessem, que é com relação à eletrificação. Os temas aqui parece que eles estão bem, eles estão muito bem focados com o eixo das eleições e um processo que corre no mundo todo de mudança de padrão energético e a gente está vivendo isso e tem a questão da tarifa zero também. Mas com relação à transição energética, eu queria saber da NTU primeiro. Qual é o futuro? Esse futuro é do novo modelo, do novo padrão, do novo motor elétrico, quer dizer, para que lado os ônibus vão? E eu queria saber se esse lado é o mesmo que os carros vão, no caso da Anfabia, porque me parece que a questão da tecnologia é importante e ela difere um pouco da questão dos automóveis e a questão dos veículos pesados, a questão dos ônibus urbanos. Eu queria saber a visão do setor com relação a esse futuro. Que energia, que eletrificação o setor de transporte urbano está buscando e, em comparação com o setor automobilístico, quais são as diferenças de visão desse processo de eletrificação? Bem, esse é um movimento, esse é um movimento internacional, mundial, a eletrificação, a preocupação cada vez maior com a questão das emissões, etc, etc. Nós temos aqui no Brasil quatro rotas de descarbonização, que são os veículos movidos a energia elétrica, proveniente de bateria, também elétricos proveniente de células de hidrogênio, depois os movidos a biometano e os veículos com motores movidos a biocombustíveis, em particular o HVO. Acontece que dessas quatro rotas, aquela que ganhou um avanço, uma velocidade maior foi a da eletricidade, foi a da eletrificação. Por isso é que nós estamos vendo e você verifica aqui na feira, por exemplo, a quantidade de fabricantes de ônibus elétricos movidos a bateria. Como o Márcio muito bem disse, hoje já é uma tecnologia absolutamente dominada, nós temos aqui no Brasil fabricantes de veículos completos, no caso da Marco Polo tem um veículo, o Ative, ele é um veículo monobloco, elétrico, fabricado pela Marco Polo inteiro. A Eletra é uma montadora, ela monta sob chassi, Mercedes, Scania, carroceria, Caio, motor WEG e Power, toda a parte elétrica da WEG, tem o ABID que está instalado aqui no Brasil, também já fornecendo alguns ônibus. Eu diria que nós estamos, hoje nós temos isso muito bem acompanhado lá na NTU, alguma coisa como uns 400 ônibus elétricos circulando no Brasil. destaque aqui para São Paulo que tem além dos 200 trólibus, alguma coisa como cento e poucos ônibus elétricos já entregue. Deveria ser muito maior. Acontece que nós estamos com um problema que vai ser discutido aqui no seminário que é a interface entre a infraestrutura elétrica e a operação propriamente dita. então aqui houve um impasse e uma briga entre a concessionária de energia e a prefeitura e embora os concessionários todos já estejam adquirindo os veículos por exigência do poder concedente eles não tem como ir para a operação. Fora isso nós temos algumas frotas pequenas aí operando São José dos Campos tem 12 articulados BID Salvador tem 8 da Eletra tem alguns outros espalhados por aí a gente pode te passar essas informações detalhadas sobre a quantidade de ônibus que já operam e tal. Mas o que eu finalizando o que eu gostaria de dizer é o seguinte é indiscutível que nós vamos ter que lidar com essa mudança de perfil da frota fará parte do perfil das frotas das empresas parte diesel parte elétrico ou parte por exemplo movido a biometano e etc. então é uma questão que não tem mais o que discutir agora é o procedimento os investimentos são altos no caso do elétrico nós estamos falando aí de 3 vezes o preço de um equivalente diesel então se nós pagamos aí 900, 1 milhão de reais num veículo de 12 metros por exemplo esse veículo elétrico custa quase 3 milhões de reais e alguém tem que pagar essa conta ele tem que ser amortizado ele dura mais tempo tem uma vida útil mais longa mas nem por isso ele não tem um custo operacional mais alto do que o equivalente diesel então faz parte das discussões que nós estamos tendo aí agora com subsidiar os sistemas e etc. mas é um movimento sobre o qual a gente não tem nem o que dizer temos aqui a estar acompanhando e discutindo as especificidades do projeto a gente insisto na frase comprar um ônibus diesel é completamente diferente de implantar um sistema de ônibus elétrico pois não alto-falante por favor espera só um minutinho eu queria só para complementar qual o futuro que o senhor vê com relação à tecnologia o que nós vamos adotar para que caminho para que lado da eletrificação a gente deve partir no caso dos segmentos de ônibus no caso dos automóveis a gente acompanha muito isso na imprensa porque é um produto popular de consumo mas no caso dos ônibus eu gostaria de saber que eletrificação os ônibus vão ter no futuro vai ser biodiesel vai ser híbrido com etanol vai ser que futuro é esse então vamos lá vamos dividir isso eu já falei das quatro rotas o ônibus tração elétrica ela pode ser a eletricidade pode ser gerada por baterias por um banco de baterias que é o que nós estamos vendo aqui na feira essa eletricidade também pode ser gerada por uma célula de hidrogênio essas experiências estão acontecendo nós temos hoje a USP e a Unicamp trabalhando com a produção do hidrogênio a partir da reforma do etanol que é uma questão mais interessante do que usar o nitrogênio desculpe o hidrogênio direto nas garrafas de acumulação agora nós temos motores a combustão que aí é o biogás ou o biocombustível é uma outra rota que trabalha com motores a combustão todas essas rotas como eu disse são possíveis e ainda acrescente-se o híbrido na Europa por exemplo nós estamos assistindo veículos que precisam de uma autonomia muito grande então eles são elétricos e hidrogênio por exemplo eles são elétricos e gás é uma combinação de duas fontes de energia para poder assegurar a autonomia necessária mas como eu disse o que vai definir o melhor tipo de veículo a ser operado é o projeto e para se implantar sistemas de ônibus com tecnologia diferenciada do diesel precisa ser elaborado um projeto projeto operacional projeto de infraestrutura elétrica no caso do elétrico ou então até de o abastecimento por exemplo eu vou trabalhar com uma frota gás eu preciso saber de onde vem o gás que eu vou que vai abastecer a minha frota como é que eu vou estocar esse gás na minha garagem e assim por diante mas a tendência é essa hoje a gente trabalhar com uma gama bem ampla de possibilidades não há ainda uma definição e acho que nunca vai acontecer da gente optar por uma única rota eu acho que não faz sentido isso Márcio primeiro excelente pergunta e uma pergunta de difícil resposta porque todo o processo de novas tecnologias incluindo obviamente eletrificação ela tem vários fatores que irão que podem impactar primeiro deles infraestrutura depende do município depende da região depende da cidade grandes cidades provavelmente terão um apelo maior para a eletrificação outras terão para o elétrico elétrico no sentido de com grandes baterias outros terão a eletrificação utilizando ou diesel ou etanol cada um vai ter a sua realidade nesse processo de eletrificação o que nós precisamos ter um cuidado muito grande é para que não haja modismo nessa definição o único modismo a única palavra que deve representar o futuro é de fato a descarbonização a forma que se vai alcançar a descarbonização é uma escolha do fabricante entendendo as demandas de onde estão aqueles clientes então nós vamos ter diversas soluções para o Brasil isso é fato e nós vamos ter diversas soluções tecnológicas e de rotas tecnológicas dependendo do município que será atendido então é um processo de mudança muito grande que o Brasil tem se capacitado para atender todas as demandas que surgirem e principalmente aquela mais inovadora mais recentemente que é o elétrico então precisa ser analisado essa resposta é São Paulo é Rio é Belo Horizonte estamos falando do Nordeste o transporte interestadual o transporte rodoviário o transporte urbano então cada um vai ter a sua solução mas é é inegável do avanço que nós vamos ter e estamos tendo em todas essas tecnologias tem um complemento aqui do eu só esqueci de mencionar que na nas informações que vocês estão recebendo vocês vão receber um caderno técnico elaborado pela ANTP que trata do vamos dizer do update de todas as questões de mudança tecnológica as rotas o estágio de desenvolvimento o custo de cada uma delas a tendência mundial é um caderno técnico muito bem elaborado que está constando da documentação que está sendo distribuída acho que ajuda a responder suas dúvidas isso e vai ser também tema da palestra master esse trabalho vai ser apresentado pelo autor um dos autores próxima pergunta alô bom dia opa alto mas nem tanto Luiz Henrique Romagnoli podcast do transporte para a ANTP e Anfaga São Paulo está nos demonstrando que na eletrificação tudo pode acontecer inclusive nada a gente tem uma quantidade de novas tecnologias que estão chegando a cada momento eu entrevistei um player de mercado que me diz que espera que nos próximos anos as mudanças na eletrificação bateria híbrido e tal vão sair com a rapidez com que se muda a tecnologia de celular todas as empresas no mercado isso vai ser muito rápido a outra ponta está preparada para essa rapidez para esse dinamismo que na outra ponta a gente tem as empresas desenvolvendo tecnologia a gente tem as empresas de transporte que precisam saber o que é melhor para o bolso a gente tem um governo federal envolvido no PAC e em PNDES em modelos de investimento e a gente na outra ponta tem uma prefeitura onde o modismo pode ser o que interessa mais estamos em ano eleitoral já se falou que o ônibus elétrico pode ser o novo chafariz da campanha então a pergunta é os players do mercado quem está envolvido nesse processo de eletrificação está preparado para isso a NTP acabou de varrer o mercado acho que pode nos dizer isso e a Fábio também ok obrigado pela pergunta nós estamos naquilo que a gente chama na introdução de inovações tecnológicas na curva de aprendizagem ou seja conhecendo as inovações tecnológicas isso requer de dois atores fundamentalmente dois atores confiança confiabilidade de um lado os operadores está certo de outro lado os contratantes do serviço que são os órgãos públicos porque isso envolve não só custos de investimentos como já foi dito aqui que são elevados muito mais elevados todas as inovações os preços dos ônibus são maiores do que o ônibus diesel e isso envolve custeio ou seja envolve recursos de custeio e essa confiança é necessária para os dois lados tanto o contratante que faz o contrato quanto aquele que vai prestar o serviço precisa confiar nos sistemas e o que que significa isso hoje você tem um sistema totalmente dominado pelos dois setores que é o sistema diesel motor a combustão mas ao introduzir inovações você precisa experimentar conhecer está certo quanto dura a bateria qual autonomia dela quanto tempo de vida útil como é que faz a recarga como é que faz o carregamento do carregador então todos esses aspectos precisam ser dominados é o que está acontecendo as experiências estão sendo feitas e é inevitável que isso vai acontecer é inevitável o mundo vai caminhar para a descarbonização mas os atores precisam ter confiança nisso então o que que ocorre em todos os sistemas de inovações todas as tecnologias elas precisam de algumas coisas primeiro planta de produção segundo escala de produção terceiro distribuição dessa dessa energia então você pode ter o biometano o biogás o HVO o hidrogênio mas eles precisam ser produzidos na escala necessária serem distribuídos num território do tamanho do Brasil por que que a energia elétrica está caminhando mais rápido porque ela ela é mais distribuída territorialmente e mais dominada do ponto de vista da planta de produção da energia o que não está muito bom é que embora ela seja muito bem distribuída ela não tem potência suficiente nas garagens então ela chega nos bairros tem energia na rua tem energia nas residências tem energia em todos os lugares mas ela não tem potência para fazer o carregamento dos ônibus nas garagens então essa parte ela precisa evoluir ainda não evoluiu quando o Francisco fala a interface é a interface entre a garage e o fornecedor concessionário de energia elétrica então essa necessidade é importante então todos esses essas inovações que estão no nosso caderno técnico ela a preocupação nossa na produção dessas informações foi assim pode ser produzido cientificamente sim tem planta de produção tem escala de produção como é que será distribuída quando a gente fala em energia tração de energia elétrica por célula você tem que conduzir o hidrogênio até a garagem ele vai em tubos em bisnagas em botijões ali na garagem ele vai então servir como o carregador daquele ônibus daquela energia elétrica então como é que é essa distribuição como é que vai ser feita então todas essas rotas que o Francisco muito bem expôs aqui elas precisam de um planejamento de ponta a ponta então quando você diz Romaioli que o modismo o senhor também disse aqui o modismo e o chafariz a fonte luminosa porque o modernismo é uma coisa que atrai então o prefeito que eu já disse aqui é uma pessoa muito sensível ao eleitorado então trazer um ônibus elétrico é uma coisa muito importante do ponto de vista eleitoral do ponto de vista de apresentar-se como um homem moderno etc, etc só que muitas vezes a carroça vem na frente dos bois então compra-se a prefeitura pode adquirir os ônibus elétricos mas não tem energia elétrica para fazer isso ser carregado para ser isso feito então são experiências nós estamos na curva de aprendizagem as duas os dois atores principais e claro o terceiro ator é a indústria ou seja na medida que os dois atores que fazem a produção da operação o que contrato e o contratado a indústria está vendo o seguinte como é que eles estão agindo para que lado eu vou como é que eu vendo esse ônibus como é que eu construo esse ônibus então são políticas que vão andar mas vai ser construída ela está sendo construída e é importante que o planejamento seja feito de ponta a ponta é o que a gente não está vendo em muitos lugares no Brasil certo você não está vendo essa ideia de que a produção é um conjunto de fatores fundamentais que não se conhece plenamente portanto precisa ser conhecido obrigado só lembrando que essa informação sobre a visão do passageiro a respeito da eletrificação dos ônibus elétricos ela estará na pesquisa CNT que será lançada amanhã aqui então já convido todos todas para que estejam aqui amanhã no primeiro painel quando a CNT vai apresentar os resultados da sua pesquisa trata inclusive desse tema ainda temos tempo para uma última pergunta deixa eu dar um pitaco aqui apesar do Romagnoli ter me excluído da resposta acontece o seguinte a gente reclama quando não conta com a participação do governo ou melhor quando o governo se mete nas coisas da gente mas por outro lado às vezes o governo não pode estar ausente e é o que a gente está assistindo nós não temos uma política que defina o papel dos agentes que hoje mais modernamente a gente chama dos players então qual é o papel da indústria qual é o papel dos órgãos de fomento qual é o papel dos operadores da academia o que cada um tem que fazer por isso que nós estamos assistindo cada um tomando a iniciativa que lhe convém e saindo a campo a indústria está certa está produzindo mas a gente não tem noção do que o branco acabou de dizer qual é o tamanho desse mercado aí acho uma questão que você levantou bem onde esse mercado ele é só para o elétrico não as razões já foram colocadas aqui mas existe o diesel a gente não fala dele nós acabamos de receber o euro 6 com uma redução de emissões muito importante então é uma tecnologia que está aí que vai subsistir por muito tempo e ninguém fala dela e no entanto é a única que está absolutamente dominada essa nós temos pleno domínio de tudo que o branco disse da cadeia produtiva do mercado dos potenciais das regras de substituição do quanto dura um ônibus diesel do elétrico não sabemos quanto dura um banco de baterias nós estamos estimando em 8 anos mas não temos essa experiência e por aí vai mas falta uma política nacional para orientar um pouco essa mudança do perfil tecnológico da frota Márcio a pergunta foi também para você por favor bom aqui o primeiro ponto de reflexão quando a gente fala de modismo porque uma tecnologia em relação a outra ela não pode ser o direcionador ela não pode ser o driver da descarbonização isso a gente vê acontecendo no mundo esse debate alguns países erraram muito outros erraram pouco e alguns acertaram o Brasil tem a oportunidade de aprender nesse processo de transição privilegiando a descarbonização acima de tudo e a mobilidade com segurança e nós temos essa oportunidade nas nossas mãos quantas vezes falamos em nossas conversas sobre o biogás quantas vezes falamos do hidrogênio ou seja todo esse direcionamento de uma tecnologia em detrimento da outra pode nos levar a um equívoco e esse equívoco ser a perda de produção e colocar em risco uma indústria altamente complexa como a nossa e uma indústria que vem respondendo muito bem uma indústria que vem gerando emprego vem gerando tecnologia quantas vezes no nosso debate está em discussão o preço da tecnologia versus o incentivo a renovação da frota qual que é o maior inimigo hoje em termos da descarbonização é a frota antiga nós precisamos acelerar a renovação da frota para maior conforto do passageiro para segurança para descarbonização para mobilidade urbana de uma forma geral para segurança no trânsito então todas essas discussões elas não podem perder relevância quando discutimos qual a rota tecnológica a rota tecnológica ela tem que vir acompanhada desse debate que na essência privilegie esses aspectos aqui mencionados obrigado última pergunta Roberta Oi bom dia Roberta Soares eu sou de jornal do comércio do Recife Pernambuco eu queria sair um pouco do mundo ideal trazer todo mundo para o mundo real o mundo do passageiro porque se o passageiro tiver que ficar duas horas preso no trânsito num ônibus lotado elétrico ou não isso para ele não vai fazer muita diferença é preciso a gente estar atento a isso e eu queria entrar um pouco no anuário aí para o Cristóvão e o Branco os números são assustadores eu já cubro esse evento há alguns anos e vejo que a gente perdia muito passageiro perde muito passageiro e pelo jeito vamos perder muitos passageiros e o que é que está acontecendo o passageiro ele está fugindo do transporte público não vai ser o ônibus elétrico que vai fazer ele ficar e aí ele está fugindo para outros modais aí eu queria entrar nessa questão do transporte remunerado de passageiros com motos é um problema que não chegou em São Paulo capital ainda mas que está dominando todo o país principalmente as regiões norte, nordeste o próprio Rio de Janeiro também então eu queria saber efetivamente o que é que a gente do setor do setor de transporte público coletivo brasileiro tem feito de efetivamente para resgatar esse passageiro e combater esse crescimento essa fuga em massa que está acontecendo o material de vocês já aponta isso essa perda o material da CNT que já foi nos passados sob embargo é assustador inclusive ele faz um levantamento específico sobre o transporte de aplicativos carro e aplicativos moto e aí eu queria saber qual é a arma qual é a estratégia temos pensado nisso vamos fazer alguma coisa legalmente se for o caso até articular politicamente como é que vocês estão vendo isso ou não é um problema que ainda incomoda porque não chegou a São Paulo não esse problema já chegou faz muito tempo Roberta eu diria mais eu eu sou um otimista né mas isso não me impede de ver a questão com olhos de realidade concordo plenamente com o que você disse do ponto de vista do passageiro né a tecnologia é o que menos nos interessa né os atributos que ele confere né a viagem é que fazem ele tomar a decisão se ele vai usar o transporte coletivo o transporte individual ou qualquer outro tipo né de forma de se deslocar acontece o seguinte né nós tradicionalmente nunca nós operadores tivemos grande preocupação com o nosso usuário e eu insisto que eu não gosto de usar essa expressão eu já começo a trabalhar fortemente com a expressão cliente e não é certo uma questão de troca de palavras é troca de conceito troca de filosofia né nós temos que ir ao encontro do que o nosso passageiro precisa deseja né eu vou plagiar aqui o Cláudio Senna Frederico que é um dos meus inspiradores e que diz o seguinte enquanto nós não tocarmos a mente e o coração do passageiro nós vamos ficar trabalhando com pranchetas com Excel com fórmulas mágicas né tentando nós temos que ir a um encontro essa pesquisa que a CNT fez ela é extremamente importante pra nós porque ela foi ao encontro dessas questões né quais são os atributos da viagem por que que o passageiro opta né por deixar o transporte coletivo e ir pro transporte individual você certamente porque é uma especialista nesse assunto sabe que a gente tinha um conceito por exemplo de demanda cativa que não existe mais hoje nós estamos sim certo num mercado né competitivo que também não é usual quando se trata de prestação de serviço público trabalhar com esse conceito de mercado primeiro não não é mercado segundo muito menos competitivo mas essa é a realidade que nós temos hoje se nós não oferecemos um serviço que case com as necessidades com as expectativas com aquilo que o passageiro deseja né ele faz a opção por um outro modo ele vai pra moto ele vai pra carona solidária ele vai pro aplicativo e não adianta certo a gente ficar dizendo que dependemos de posicionamento dos órgãos públicos eu pelo menos não acredito nisso não eu acho que é extremamente importante trabalharmos em parceria com né os órgãos públicos não gosto daquele modelo de contrato onde o órgão público está preocupado em multar as empresas pelo descumprimento de ordem de serviço eu prefiro muito mais o modelo onde o órgão público trabalha junto com o operador pra ir por que que está acontecendo certo uma queda de demanda nessa linha por que que nós estamos nós precisamos de aumentar a oferta às vezes não é isso que conta nós precisamos de diminuir intervalos e não aumentar a oferta essas questões precisamos de aumentar o conforto né agora concordo com você tecnologia é o que menos interessa né pro passageiro né mas eu insisto que eu acredito numa mudança de visão né e cito como exemplo prático a questão do subsídio antes da pandemia nós tínhamos três cidades que subsidiavam seus sistemas né sabidamente São Paulo Curitiba e Brasília hoje nós estamos com 325 cidades subsidiando se eu considerar a tarifa zero como subsídio pleno né então isso é né uma demonstração de que está havendo uma mudança de visão de percepção né de forma de tratar este serviço público que embora seja conceitualmente um serviço público sempre foi tratado como negócio de empresário de ônibus negócio da iniciativa privada porque 99% da operação é privada no Brasil e deve continuar sendo na minha modesta opinião mas certo isso não significa que é um negócio é um serviço público né que também não é essencial estratégico que está na constituição é porque é porque sem esse serviço a população não tem acesso aos outros serviços públicos a educação a saúde o lazer o trabalho e por aí vai né então essa é a minha opinião Roberta se me permite Francisco complementar é a NTP sempre fez pesquisas de percepção de imagem do passageiro especialmente na região metropolitana né Oi na região metropolitana de São Paulo e essa pesquisa tem uma pesquisa qualitativa grupo focal uma pesquisa quantitativa depois no grupo focal numa dessas reuniões nós foi introduzida pelo pelo moderador a ideia da prioridade a ideia do corredor de ônibus das faixas exclusivas então e o testemunho de uma senhora foi tão marcante que eu não esqueço nunca mais uma senhora humilde usuária de transporte público e falou assim eu fico muito feliz estando num ônibus e o ônibus num corredor e ele circulando eu olho pela janela vejo todos os carros parados o entregável é isso o que que é o tangível que o Francisco disse é aquilo que o cidadão vai perceber como como melhoria então veja nós nós precisamos e é isso que a cartilha das eleições está insistindo nós evoluímos evoluímos pouco mas evoluímos hoje já não é também um tabu fazer faixa exclusiva e corredores de ônibus isso está avançando no país mas timidamente por isso que a gente bate bastante na cartilha a prioridade porque a prioridade não só afeta essa percepção de imagem concreta tangível do usuário como ela também produz velocidades comerciais melhores sistemas de controles melhores intervalos regulares ou seja aquilo que é de fato que são os elementos que o povo percebe então a prioridade é um instrumento da gestão quando o Francisco diz assim órgão público e operador são sócios da produção do serviço por quê? porque o operador não cuida da cidade a ele ele tem que ter a garagem a manutenção a limpeza dos ônibus entregar os ônibus no ponto certo no horário certo ponto essa é a obrigação do contrato mas a cidade é parte do sistema de produção então quando você se você pega um sistema metroviário e o cara anda com 10 passageiros por metro quadrado mas ele sabe que embarcando na estação A ele chega na estação B em 20 minutos todos os dias ele esquece da lotação num ônibus isso é muito ruim com 6 passageiros por metro quadrado já é ruim por quê? porque ele para no semáforo para no cruzamento para no ponto o ponto é difícil de embarcar então essa parte não é do operador essa parte é da cidade é por isso que a gente fala muitos bastante disso na cartilha então se você tem esses elementos que são caros ao passageiro aumenta muito a probabilidade dele vir para o sistema então é isso que a gente quer fazer tá bom? obrigado Branco e com relação ao mototáxi que você falou aqui na história o prefeito é muito sensível às pressões locais tá certo? ele não aguenta o cheiro da brilhantina então veja tem essa essa coisa mas nós somos contra o processo o mototáxi contra porque ele é perigoso porque ele envolve risco agora muito seria importante que tivesse e veja que interessante o marco legal que estrutura todo o processo de contratação e definição porque ele também fala do projeto da rede porque o projeto da rede é que atinge o usuário diretamente uma lei federal ela é importante para gerar lá no prefeito uma escora importante para ele fazer frente àquelas pressões que não são ideais para a mobilidade urbana então você tem que ter por isso que nós apostamos muito no marco legal é falado isso na cartilha ou seja o apoio a necessidade de você ter uma referência nacional para que o prefeito não seja sensível né e ter dificuldade para desculpa já exagerei demais obrigado viu não sei se adiantou alguma coisa Roberto muito obrigado branco Francisco não sei se Marcelo quer complementar algo Márcio não então estamos encerrando esta coletiva este encontro com a imprensa agradecendo a quem acompanhou aí pelo youtube agora se alguém quiser ainda detalhar aprofundar um pouquinho mais o branco continua aqui conosco Francisco vai já para o próximo ponto da agenda lembrando que retomamos às 14 horas com a transmissão da abertura do seminário NTU que também vai ser transmitido online hoje e amanhã convidando todo mundo a estar aqui às 14 horas muito obrigado até a próxima